Anime-se, não há morte, você vive eternamente, mudando de figurino, mudando de vidas e, no entanto, nunca perde a essência de quem você realmente é, você deixa ir as ilusões da sua vida material a cada vez que você faz a transição, mas guarda as memórias, as lições e, mais importante, o amor, vamos fazer um pequeno exercício para ilustrar isso, feche os olhos e imagine que você está tendo uma vida em uma ilha tropical exótica, o que você poderia estar fazendo, quem estaria ao seu redor, em seguida, feche os olhos e imagine que você tem uma vida em uma linda cabana nas montanhas, como ela é, quem está ao seu redor, como é essa vida, continue com tantas vidas quantas quiser, você pode imaginar vidas presentes, vidas passadas ou até mesmo vidas no futuro, enquanto você continua imaginando vidas diferentes, perceba que todas elas vivem dentro de você, você pode verificar cada uma deles e ver como cada uma está, à medida que você aprende algo em sua vida interior na ilha, talvez aplique essa sabedoria à sua vida interior nas montanhas, ou mesmo à sua vida exterior que você vive agora, se você fizer este exercício todos os dias, perguntando a cada personalidade o que ela aprendeu e talvez sugerindo e guiando cada uma delas, então você se tornou como sua própria alma, se suas vidas são como rosas, a alma é a roseira, sua alma é o verdadeiro você, a essência de quem você é, suas vidas são como shows em que você atua e protagoniza, você escreve o roteiro e edita à medida que avança, assim como um ator ou atriz tem uma identidade verdadeira acima e além de todos os papéis que desempenha, sua alma é sua verdadeira identidade, além disso, o divino é a sua verdadeira identidade, mas deixaremos essa discussão para o outro dia, agora, você pode imaginar, tudo está acontecendo agora, sua alma está estrelando em vidas passadas, presentes e futuras de uma só vez, tão certamente quanto um ator ou atriz pode estrelar em vários programas de televisão, representando ao mesmo tempo, sua alma tem consciência de todos esses papéis e o ajuda a aprender uns com os outros, isso não é tão distante como você pode imaginar, por exemplo, dentro de você vive uma criança interior, um tirano interior, um curador interior, uma pessoa sábia interior, talvez você tenha vários filhos internos, um inocente brincalhão, um criativo, um adolescente rebelde, a lista poderia continuar por algum tempo, em vários momentos, várias partes de você vem à tona, às vezes você age e fica chateado e você não tem ideia do motivo, talvez o seu adolescente interior rebelde esteja se manifestando, talvez você só precise de um pouco de carinho, essa poderia ser a doce criança interior que precisa de um abraço, idealmente, você ou você adulto, cuida de cada uma dessas partes à medida que elas se revelam no seu dia a dia, aprendendo com cada uma delas, desenvolvendo cada uma e, o mais importante, amando cada uma delas. Sua alma cuida de cada uma de suas vidas de maneira similar, aprendendo com cada uma, ajudando cada uma em sua evolução, e o mais importante, amando a si mesma em todos os seus papéis. Então, o que isso significa em sua vida diária? Isso significa que você não precisa temer a morte, você não precisa temer a perda, você é eterno, você verá seus entes queridos que fizeram a transição diante de você, eles vivem com você agora, às vezes em espírito ao seu lado, às vezes conectados como que por um Wi-Fi espiritual intangível, você não precisa temer perder nada, porque você tem a eternidade para experimentar qualquer coisa que desejar, você não precisa temer seus erros porque eles são simplesmente oportunidades para aprender, você não precisa temer nada querido, porque no mundo físico tudo é temporário, vocês são seres grandiosos, gloriosos, incríveis e incompreensivelmente magníficos, mais do que você possa imaginar, você é multifacetado, sábio e tem tanta profundidade que levaria volumes para escrever sua história, delicice com isto, querido, você é o amor de Deus, sonhado pelo Criador, tendo seus próprios sonhos de vidas e aventuras, você vive no infinito, ama sem limites, está livre para se manifestar e explorar qualquer existência que você escolher, estamos aqui para apoiá-lo amorosamente na aventura, Deus o abençoe, nós o amamos muito, os anjos.